Música Na construção civil, terreno novo para a maioria das mulheres, elas mostram força e determinação para aprender o trabalho antes realizado apenas por homens. E esse esforço é recompensado com qualificação. O programa Mulheres na Construção formou uma nova turma. 150 mulheres vão ter novas oportunidades no mercado de trabalho. A redação da NBR foi conversar com elas. É o que a gente mostra agora para você nessa reportagem. Música A diarista Edinájula mora há 20 anos em Ceilândia, cidade a 30 quilômetros de Brasília. A casa dela é pequena e apresenta sérios problemas. Nas paredes, janelas e piso. Começar da porta, né? Porque aqui na porta é o jeito que tá, ó, soltando tudo. Então eu vou ter que arrumar. Agora, a reforma da casa vai ser feita pela própria Edinájula. É que ela acabou de fazer o curso de azulejista pelo programa Mulheres na Construção. E se prepara para receber o diploma junto com outras 150 novas profissionais. Não é fácil. Cuidar de casa, de filho, trabalhar e fazer o curso e agora trabalhar na profissão não é nada fácil. Com o diploma na mão, o momento é de traçar metas. Planejar. Homens, não acreditem em suas mulheres e pobres, viu? Muito obrigado. Para essas mulheres, sonhar não tem idade. Nós queremos levar esse curso para a nossa vida futura, para o nosso rendimento pessoal, intelectual, né? Fazer todas as coisas que nós não tivemos oportunidade de fazer, até por conta da própria idade. Eu pretendo entrar numa das maiores empresas dentro de Brasília. Vou em frente, fazer o estágio e quero seguir. Trabalho em tudo quanto é obra que tiver, eu tô lá. O programa Mulheres na Construção é desenvolvido pelo Ministério da Integração Nacional na região centro-oeste. E investe na capacitação profissional das mulheres como forma de garantir a inclusão econômica de famílias em risco social. São mulheres, são mães solteiras, mulheres em risco social e econômico e que precisam ser capacitadas para a inserção no mercado de trabalho, porque elas sim que são a referência econômica dessas classes mais pobres. E na construção civil, espaço dominado pelos homens, Ana, de 65 anos, uma das recém-formadas, exibe orgulhosa o diploma e tem planos para o futuro. Na idade que eu tô, eu gosto de trabalhar, mas da agora pra frente, em nome de Jesus, eu vou estudar. Eu só quero caminhar mais à frente, mais e mais, fazer vários cursos, estar dentro da engenharia e seguir. Estou mostrando que tenho capacidade, que eu posso prosseguir, quero chegar lá no topo, se Deus quiser. Essa foi só a primeira ponta. Pintura sem sujeira, sem lambança. Mulher definida na construção, Estado civil, solene, sozinha, somente mulher. Criando andames do tempo. Na construção civil, vou me lançar. Música